Música Então seu Paulo, o senhor conhece bem a história desse morão, né? Me fala aí um pouco Esse morão, aqui era rancho de boiadeiro Ah, era aqui? Era aqui o guardrinho de cajazeira, cruza, patos, né? Passava por aqui Aqui era o rancho Era o que chamava de pouso do boiadeiro, né? Exatamente Onde ele parava, do pé noitava É, exatamente Aí um, um, uma boiadeiro passou, ficou um boi, cambriado aqui Boião Sim Aí muito valente, brabo Aí nós arranquemos essa brava, isso aqui tá com a parte de baixo toda a gente Ah, é? É Aí a gente botou pra todo mundo brincar com o boi aqui E era? Sim Era eu, o Zé Dubré, o Zezinho de Luiz Preto E era, já era essa galera aí, sim Era Meu irmão Fernando Era um em si por si Sim Aí em 62, mandou esse morão aqui Em 62? Em 62 61 Aí brinquei a vida inteira Aí depois eu viajei, né? Aí toda hora eu tô por aqui E o morão tá aí ainda e você contando a história Isso não é importante demais É, demais Isso é um miolo de baraúna no caso É Rapaz Até aí arranquemos a raiz Com raiz com tudo Com raiz com tudo E arrancaram de xibão aqui e botaram aí Foi Xibão com machete que botou a raiz Sim E plantaram o bicho aí Plantaram bem fundo É Aí o menino ficava aqui em cima e o boi já ficava E era? E era? Olha o menino era danado, viu? Agora tinha coisa, tinha uma história também Vocês eram? Tinha que arrancar um carro de boi de palma Tinha que encontrar, né, senhor? Tinha que fazer isso também Nesse tempo usava carro de boi Era Você se lembra bem disso? Carreiei muito por aqui, encostei muito Carreio de palma Aqui tinha um coxo de madeira E era de madeira Nesse tempo era de madeira Era Tudo aqui Aí isso aí já tinha Isso aí Aí Tudo vai O tempo vai levando, é É, o tempo vai levando É isso Isso aí é Pra mim é muito importante Feliz de quem tem história pra contar, senhor Paulo Né? É cheio Então, Maurício, quando você quer contemplar o curral Você fica aí nessa janela É observar, né? Dando uma observar Próximo passo agora é o quê? Vamos botar a palma dos bezerros Vai trazer agora, né? Não É Vou botar a palma dos bezerros agora Agora é a palma dos bezerros Já comeram Comeram o concentrado deles Então você já botou ração pra eles hoje Tá, foi na hora que eu levantei Três horas já A maioria são macho ou fêmea? Como é? São quatro aqui, é duas macho e duas fêmeas Duas fêmeas É As fêmeas você vai deixando pra procriar, né? Pra dar leite É E os macho você vai descartando com quantos anos? Engorda aí pra poder... Depende, depende Depende da precisão Dez meses Um ano, um ano, um ano, um mês, dois De repente vem pra reprodução também, né? É Tá reprodutor Quem se agrada Mas a gente acredita que tá boa demais no meio do mundo Tá, né? Ela tem disseminação Que é o que a gente faz Ah, é Isso aí Pronto As fêmeas são essas, as duas fêmeas Estão bonitas, viu? Quantos meses elas estão? Nascer no primeiro de janeiro, se eu quiser Eles já estão com dez meses Dez meses, né? É Chegando a dez meses Dá pra ver aqui É, estão parecendo Uhum É, estão com dez meses, é Quase do mesmo tamanho Muito dócil Porque desde aí que já convive com vocês, né? Desde quando nasce já convive, né? Aí se torna dócil Diferente do gado do campo, né? Do solteiro que fica lá dentro do mar É É do barbatão falado, né? O barbatão é quando não dá um laço, né? Não tem contato com as pessoas É, com o homem do campo, né? Lá em Paulo Lá no Arruda No Arruda tem ainda O barbatão é o boi brabo Brabo que nunca veio em casa Que nunca veio em casa Esse é o que vocês pegam de vez em quando, né? É, de vez em quando nós falo medo É o barbatão falado É De vez em quando falo medo Tudo brabo, isso é ali Tudo brabo Tem um lá que eles pegaram a semana passada Ele nem pôr o coche ele vem Ih, é, rapaz Os meninos chicham no boi Vem, arrasta pra cá Sim Aí bota pavão perto Água Ih, é Ele fica lá querendo Pra ele ir amansando devagarinho É, é o jeito, né? É o barbatão é isso É, ele não quer acordo, né? É, é isso Tá mamando Aí tem outro novinho aqui, tá fazendo 15 dias Tem Essa, essa, essa parte aqui você tá fazendo agora, né? Essa estrutura É Pra proteger os bezerros Mais devagar do que Faz parando, mas vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo, o importante é fazer Mesmo que seja do vagar Conforme o tempo e a condição, né? Qual é a novinha que você disse? Tá aqui É um homem É um homem Recém-nascido Tá com 15 dias Mas já tá caçando ração É, é o instinto, né? É, é Vê a coisinha lindinha, rapaz Vamos que é mais Ó, que ele é coisinha linda Vamos que é mais desenrover Tá com quantos dias? Tá com 15 Já tem nome, ó? Não tem Tem nome Mas é lindo, é que ele, ó Ele é muito distinto, né? É, simpático, bichinho Já nasceu que nem um animal adulto Desenrolado É, desenrolado, não tem direito É, interagem, ó Tá se engraçando de nós Tá meia magrinha a bichinha Porque ela pariu agora, né? Ela tá ando cercada, né? É Aí se você dar um trato nela É, a gente tá precoçando um soro aí Pra ficar mais forte Dá um soro Dando a ração Pra poder começar a tirar o leite Vai, Paulo, dragar Já tá botada, eu vou abrir Hum Elas vão vir pra cá, né? É Tá aqui, tudo Hum Santinei É a Santinei Mas não é pura não, é mestiça É mestiça? É A mestiça sempre aguenta mais seca, né? Ah é? É a mestiça Porque ela é raciada com o pé duro daqui É da região É, muito bem Hum Sim E ali no campo tem aí que ficou mais uma parte lá, foi? Foi, não estão comendo a ração ainda não É para desburrer de novo Ah, essas são as que estão paridas É Você dá o que? A ovelha? É a mesma ação das vacas É a mesma? Torta com milho e caroce de algodão Hum, mesma ação É Ovelha com palma? Demais Ah, come Só se não botar Sim, come bem Então essa é a Santinei É É a pelada, é só É porque é para uma região mais quente, né? É A peludona é para a região mais fria Mais fria do campo Hum, hum Sim Essas aqui são solteiras? São, tem as solteiras Tem os machos Tem Uma parte branca, ela é outra raça? É a Dope É a Dope É Mas não é minha não, é de Leandro Hum, é de Leandro É Alguém me disse que a Dope é melhor de leite do que a Santinei, parece? É Para criar, disse que é melhor Para criar o gorrinho Se for cura mesmo, não dá certo não Ah, é, né? Se for mesmo, não dá certo não Não é cura Linda, ó Linda A orelhão, uma Larga, né? Linda Aí você cria, de vez em quando vende um Vende Outra hora com uma buchada É Tá certo Ovelha pare dois também, cabra? Já tem a conceito de parir até de quatro E é, rapaz? É E cria? Aqui não, mas lá em Na malhada, lá em Zé do Bodão, em Chicro Aquino Na época eu paria Vem quando faz no meio de um Um, quatro É Mas acaba perdendo um ou dois, né? É, porque ele não tem como criar não Tem umas que cria Além de ser amorosa, ele se dá para dois mamar e esperar pelos outros dois Aqui está o campo de palma É, é a área de palma, né? Muita palma, né? Você tem muita palma aqui Quantos hectares tem plantada? Na faixa de seis hectares É muita palma, né? É da mais de seis, né? Agora, tá acontecendo uma coisa engraçada Toda fazenda do campo de palma tá na capoeira, em todo canto Vocês, de repente, não tem nem tempo de roçar, né? É Esse ano cresceu, mas todos canto Mas rapaz, é palma à vontade, viu? Isso tem que prear que só amolecha por dentro, não tem? Tem O prear gosta de dar um treino nas palmas Essas assim, é o prear ou é a rivaca? Não, foi a ovelha Ovelha Você dá para ver que a palma é do Cariri, ó Começando o mês de novembro, já tem... É Já está olhando, ó Já pensaste, em plena seca E chova que não chova, no mês de novembro, toda a vida é para a palma É, né? É Então eu não sabia desse detalhe, rapaz É, tá É para o final do ano Maurício, eu não sei se eu estou enganado Eu tenho a impressão que depois dessa palma nova O produtor rural está plantando mais palma, não está? Está, hein? Na nossa região É, ela é mais produtiva, ela Mais produtiva Eu mesmo acho, é muito, né? É, a gente vê muita gente falar É Porque, meu amigo, essa região nossa tem um plantel de palma que é uma maravilha É É Todo criador tem muita palma É Vamos lá E essa criança que está aí Está, não está dá um cheiro Vamos dar a bezerrada Espera aí Vou tirar o nosso meio Aí nós tomar o café Para nós cuidar do nosso Está certo E é isso aí, é? Ele foi mais quem? Foi pausa de manhã, não foi? Foi Foi E foi? Eita, rapaz Eu levo de simpato Levo de simpato É um pedigueiro ele, né? É mestiço É mestiço Mas o rapaz não sabia que era ele, não Isso Foi Então, seu Paulo, aqui é o lugar que você mata as saudades É, é sério Aí, quando você vem lá, para aqui Fica aqui o tempo todinho na casa de Maurício Eu visito o povo todinho, agora O ponto de parada, o lugar de dormir aqui Toda vida foi É Quando você vai para a cavalgada, você vai no cavalo de Maurício, né? Você não traz o seu nome lá? Não, não Eu vou no de Maurício ou no dele Sim É isso aí É Você nunca traz o seu nome Porque também é longe É, depende de outro, né? Para uma pessoa só, né? Isso ali Aí você Você não tem filho Tem não Então tá certo A gente tem uma A gente foi uma comitiva Nós vamos para o ministro de Raimundo Jacó E é a original A primeira A primeira Em Serrita, né? É em Serrita, né? É Aí você vai sempre A gente vai todo ano É, uma caravana lá da sua cidade Caravão vai levar a cavalo, leva tudo É Porque se não levar a cavalo não Queria eu que ele fosse Que ele fosse uma raiva Ele nunca foi não Não Queria eu que ele fosse com o nosso É verdade É É Aí inteirava tudo É, aí dava certo Tudo que tava faltando Eu não se plantava Então na sua cidade lá que você mora Tem uma galera de vaqueiros Parceiro de vocês? Tem demais, amor Agora Raque de verdade Por aqui tem mais, né? Aqui nessa região tem mais Porque aqui é uma região mais interior Eu fui a uma pega de boi em floresta Dei um mil Quatrocentos e dois vaqueiros Tacamulecha Pensa numa bagaceira grande Eu acredito É Rapaz, por dentro do mato Sim Isso era uma fazenda muito grande Não tem nada É grande Fazenda que tinha Dormir a cidade Aí essa galera todinha foi Para essa pega de boi Foi No caso lá É como esporte Não é uma pega de boi Normal Na realidade Vamos supor que não seja precisão, né? Eu sei Precisão é aquilo É aqui Que nem vocês fizeram lá em Paulo Que foram buscar o barbatão, né? Que nunca tinha vindo, né? Ali é pega de precisão É É esporte É esportiva É esporte Que hoje estão realizando bastante, né, Maurício? Essa questão da pega de boi esportiva Da condição financeira, né? Diz que tem gente por aí que tá fazendo isso, né? Economia, né que chama? É Eita, seu Paulo Dos pais É E é? Tá Esse ali parece que é mais madrugueiro do que tu, Maurício Já vem enxergando aí E aí, meu amigo Dona Leandro, bom dia A gente tamo por aqui Vertubando, logo cedo Tudo bem? Nada, que aí, meu Eu conheço um cavaleiro do que eu tô mentindo ali Eu conheço um cavaleiro numa região Que criou uma cabrita dando de mamar numa beijo Então, você já ouviu te falar? Não 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 Olha, esse ano foi bom de chuva Não achasse nem o piabinho no leite dos cabanões, né Leandro? É só duro Não 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 E tem até um pod ali, Marvin, o negócio que é organizado, viu? Ah, então... Foi a lá, que fez o bacana, cara Foi Foi a lá, que fez o bacana, cara Foi a lá, que fez É o leque aqui do lado, isso É Depois de tirar o leite, cuidar dos animais, da ração, agora chegou a hora do vaquete tomar o café É o pretinho O pretinho Esquentar a goela Esquentar a goela e fortalecer pra daqui a pouco pra palma Partir pra luta É Então agora, é o momento, pós a tirada do leite, os vaqueiros se reúem pra tomar um cafezinho É isso, gente? Sim, senhor Pra dar substância pro resto do dia, né? Da manhã, né? É Pra começar daqui a pouco de novo É o queiraçado O cartaz do vaqueiro é o quê? Quando tem queiraçado de biscoito, cuscoito Pra mim Isso não falta na casa do raqueiro, não, né? Pra mim, senhor O cartaz dá pro vaqueiro A pega do boi no mato A pega do boi no mato A pegue, rapadura e faria e água Com isso aí, já tá de bom tamanho A substância é garantida, né? Tá sobrado Queria ouvir nesse momento do café Uma... Uma rimazinha Quem é que vai falar? Da dica Você, da dica, que é o poeta da cidade É o poeta, né? Vai, da dica Ele tá ali, mano, lá na mato Na carvagada Vai aí, da dica, diz aí uma Não, mas eu tava aí Vai, Maurício Aquela de um paraíba, do cuscuz, vai Bota aquela Você já contou pra mim uma vez, vai Deve não Deve não? Tu tá aí com manha, bicho sério Da dica, vai dizer, vai, diz aí, da dica Em qualquer habitação que tiver os dois produtos Em quatro ou cinco minutos, se faz uma refeição Não precisa de carvão, porque gasta pouco gás Em pouco tempo a mulher faz o alimento para o filho Meu fubá é vitamina e meu café é assombrado Você tá fazendo, mexendo as de assombré aí E Paulo, vai dizer alguma coisa? Seu, seu, seu Serviço Eu vou contar uma prozinha aqui Conta, conta aí uma prozinha É Quem nasceu pra ser o Raquel Traz o destino traçado Não quer morar na cidade, só vai se for obrigado Prefiro morar no canto, sentindo o cheiro do gado Eita Tá vendo Maurício? Ah, boa imagem E minha diretora de imagem tá aí, né Me representando na mesa Tomara que ela deixe o cafezinho pra eu também Olha isso aí, vai sair alguma coisa? Maurício, tu tá manhoso hoje Não esquecei do pradão, né Mas não parei bandido ainda E os tetelos lá fora fazendo a festa Lembra a madilha e quixó Faço beliscando fruta Mas não esqueça a matuta com rocheiro de pó Doida pra ir pro forró E o pai sem querer deixar Mas é pra eles empatar Quando ele dorme, lá e vamos Quanto mais canta o sertão, mais tem sertão pra cantar Eita, Maurício Se tu demorar, se tu quiser fazer É um cachimis buquê da mulher Cachimis buquê, é Tem que ter ali uma menina Isso aí Isso aí, velho O poeta Zé Carlos falou Sobre a Comida do Nordestino Chegou na Vocês cantam aí E ele Ele disse Combinar eu não combino Que eu detesto comida de grampinho Sou mais anta azureiro do suíno Que a mulher bota de tu feijão Quando feio o caldeirão Não alego o matuto e sente o cheiro Sou poeta matuto e violeiro E a história que eu canto é do sertão É No início de dezembro Pro terminal de janeiro Só se vê festa de gado Reunião de vaqueiro Reuni no gado brabo Nos currais do fazendeiro Beleza O patrão disse o vaqueiro Falta a vaca da patroa Pé de queijo e rapadura Com a cabaça de água boa Vai esperar que ela venha Beber água na lagoa E quando a vaca bebeu água Sentiu o cheiro do vaqueiro Explandiu-se da lagoa Fugiu no altabuleiro E o vaqueiro pegou ela No seu cavalo ligeiro E o vaqueiro E Pra campear na caatinga O vaqueiro tem que usar O peitoral do cavalo E uma corda de laça E um bom terno de couro Pra os espinhos não lhe furar E Tá bom Tá bom Tá bom Eu comprei uma novilha De uma raça especial Ela pulou do curral Se escondesse numa ilha Eu saí da sua trilha Pra ver onde ela bebia Mas se ela se escondia Eu saia e ela chegava Quando eu ia ela voltava Quando eu voltava ela ia Isso aí é do rioleiro Você ali é Ao vir pra meu sertão Achei muito diferente A cerca vai a penida E o riacho sem enchente E o fantasma da cerca Tirando os rasgos da gente É